Converteu o mar em terra seca Ali nos alegamos dele Ele domina eternamente Pelo seu poder Pelo seu poder É ele que sustenta a vida É ele que sustenta a alma É ele que nos dá a paz Quando se perde a calma É ele que levanta o homem Caído na lama É ele que atende o aflito Quando o aflito crama Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Salva todo quebrantado Cura toda ferida Ele firma os meus pés Faz minha vida colorida Ele é a vida eterna E o mundo não conhece Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus É o meu Deus É o seu É o meu Deus É o meu Deus Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Salva todo o quebrantado Salva todo o quebrantado Cura toda a ferida Ele firma os meus pés Faz minha vida colorida Ele é a vida eterna Que o mundo não conhece Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu O meu Deus Você é isso Jesus 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 Esse é o nome Jesus Esse é poderoso, hein? Jesus 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 Música Música Aleluia! Vai louvando! Ele quer a tua adoração! Música